Olá, sejam bem-vindos ao canal Planet 7 Notícias do Futebol. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos para o vídeo, logo após a vinheta. Bem-vindos ao canal Planet 7 Histórias do Futebol. Hoje contaremos a história de Marinho Chagas. Nascido em uma família de nove irmãos, o garoto magro do bairro do Alecrim, em Natal, foi levado por um sargento da Marinha ao Riachuelo, um pequeno clube da Grande Natal, em 1967. Ele despontou para o futebol em 1969, no ano seguinte, teve seu passe comprado pelo ABC. Em 1970, com Alberi e Marinho no time, o ABC quebrou um jejum de 3 anos sem títulos no Campeonato Potiguar. Chegou ao Náutico em 1971, onde permaneceu até 1972, e também foi apelidado de Canhão do Nordeste por seus poderosos chutes. Em 1972, chegou ao Botafogo e fez sua estreia contra o Santos de Pelé, marcando um gol e aplicando um lençol e em seguida, passando a bola entre as pernas do rei. Ele foi vencedor da bola de prata da revista Placar por dois anos consecutivos, 1972-73. O sucesso na Copa de 1974 levou o Schalke 04 a fazer uma proposta pelo jogador, mas ela foi recusada. Marinho permaneceu no Botafogo até 1977 e depois se transferiu para o Fluminense em 1978. Sua passagem pelo Tricolor das Laranjeiras foi curta e durou apenas um ano. Após jogar dois anos no futebol norte-americano, Cosmos em 1979 Streakers em 1980, Marinho Chagas retornou ao futebol brasileiro para jogar no São Paulo. Pelo clube, conquistou o título paulista de 1981 e recebeu sua terceira bola de prata da revista Placar. Ao todo, ele jogou 85 partidas pelo São Paulo, com 46 vitórias, 16 empates e 23 derrotas, marcando 4 gols. Em 1985, Marinho voltou ao futebol carioca para jogar no Bangu, mas não obteve sucesso. Ele também atuou pelo Fortaleza em 1986 e pelo América, RN, também em 1986. Encerrou sua carreira como jogador no Arlequen Augsburg, na Alemanha, em 1987. Encerrou sua carreira como jogador no Arlequen Augsburg, na Alemanha, em 1987. Encerrou sua carreira como jogador no Arlequen Augsburg, na Alemanha, em 1987. Encerrou sua carreira como jogador no Arlequen Augsburg, na Alemanha, em 1987. Encerrou sua carreira como jogador no Arlequen Augsburg, na Alemanha, em pakistei sua carreira como jogador no Arlequen Augsburg, na Alemanha, em sing olarak cada jogador no Arlequen augsburg, na Alemanha, em 1500 thick de março profundidade doあっleá, em 1900 Within slaven parte do Navsburg. Se gostaram do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Até a próxima!